O Amor Autoconsciente Está aqui o livro, ok? Quem quiser o livro também está à disposição Ele é feito artesanalmente, mas sempre tem Então, hoje eu quero tratar sobre um assunto bastante importante Que, claro, todos os assuntos são importantes Mas esse em especial é muito, muito, muito importante Que é o quanto você se empodera de você mesmo Ou seja, o quanto você usa do seu próprio poder Você assume quem você é Você assume, não a parte externa Isso é muito óbvio, está estampado na cara Mas aquilo que você, internamente Você toma posse do seu corpo? Você toma posse dos seus pensamentos? Você toma posse dos seus sentimentos? Você é dono dos seus sentimentos? Ou você é uma marionete que está sendo manipulada pela mídia? Pelas pessoas que estão à sua volta? Você é um coitadinho? Ou você manipula? Você é manipulado? Ou você manipula? Mas quem está manipulando? A gente fala muito sobre isso, sobre o ego e tal Mas não é isso o caso A questão é o quanto você está empoderado de você mesmo O quanto você usa do seu poder Do seu poder pessoal Ou seja, você está consciente De que dentro de você existe uma divindade? Você está consciente Que você pode manipular seus pensamentos? Os seus sentimentos? Que você pode ser muito mais do que apenas um nome? E uma personalidade? Ou um caráter? Você está consciente realmente disso? Você sabe quem você é? Onde você veio? Que negócio é esse aqui de planeta Terra? Será que a gente tem que ficar aqui realmente? São alguns questionamentos bem interessantes Com relação à nossa postura frente à vida Como nós nos relacionamos com as pessoas? Como é que você trata seu vizinho? Seu amigo? Seu irmão? Ou aquela pessoa que você não gosta? Como é que você se trata? Você já se empoderou de si? Já tomou posse da sua alma? Alma? É alma Supostamente, se você está aqui me escutando É porque você está buscando alguma coisa E o que você está buscando realmente na sua vida? É um diploma? É um doutorado? É muito dinheiro? Tudo bem, são coisas externas Isso a gente pode conquistar, pode não conquistar Mas o que realmente importa? O que realmente importa é a nossa felicidade E a nossa felicidade, ela está dentro de nós, ela não está fora Então esse corpo físico, essa coisa da matéria Ela está muito Tá, mas como assim? É só a matéria? Não, a matéria é a parte mais densa da energia Nós somos muito mais do que essa matéria E o nosso coração E a nossa alma E a nossa consciência A nossa intuição Elas estão ali o tempo todo mexendo com a gente Se você começou a se questionar De algumas coisas na sua vida Chegou a hora de você se empoderar De você tomar posse Daquilo que você é Não estou falando de veios materiais, não Isso vem Pode demorar, mas vem Falo de você Falo de você se empoderar dos seus sentimentos Do seu amor Da sua consciência Estar ali unida Unido Com ela Com a consciência Com o amor Essa conexão divina Esse alinhamento Esse é o convite do amor autoconsciente O convite para que você desperte Para que você tenha força interior Para vencer todos os obstáculos E você vai conquistar isso Quando você reconhecer o seu amor E para reconhecer o seu amor É muito simples Olhe para dentro de si Se permite sentir Isso é uma parte do caminho Ok? Nesse momento eu vou ficar por aqui Agradeço muito a sua atenção E empodere-se Tenham todos um ótimo dia E muita paz No seu coração Obrigado 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 Obrigado